Por favor me ouça, eu vou te mostrar a minha verdadeira força Só me dá licença e abrir espaço Sou o destemido famoso homem de aço E eu vim aqui te contar nesse som Que nascia no planeta de Kripton Sendo que do nada começou uma guerra Me botaram numa nave pro planeta Terra Quando eu ainda era uma criança Eu caí direto no estado do Kansas Olha como cansa enfrentar o poder do mal Só que sem problema isso pra mim já é normal Sou um cara forte, um cara legal Para disfarçar eu trabalho no jornal Todo mundo pensa que meu nome é Superman Só que na verdade o meu nome é Clark Kent Apaixonado pela Luzlen E muito mais forte do que o Bruce Bane Tipo assim a visão, tu pegou a fita A minha fraqueza é a Kriptonita O que te atrapalha, fala a verdade O ódio que tu guarda ou será que é a maldade Tu pode mudar, só tu confiar Se tiver coragem tudo pode melhorar